A Baixa de Luanda está em profunda transformação. Novos edifícios públicos e privados foram construídos ou estão em construção de raiz. Trata-se de escritórios, apartamentos, hotéis de 4 e 5 estrelas e novas unidades hospitalares. A Marginal de Luanda está sob requalificação, o que vai dar um novo rosto à Bahia. A Avenida 4 de Fevereiro vai ter 6 faixas de rodagem. O viaduto que liga as Avenidas 4 de Fevereiro à Mortala Mohamed, na Ilha do Cabo, está concluído. A passagem oferece 3 faixas de rodagem para cada sentido, passagem para pedestres e um separador central arborizado. Duas rampas de ligação envolvente fazem também o viaduto. Ao longo de toda a Marginal, vão estar disponíveis 1.600 lugares de estacionamento. Na Mortala Mohamed, a Ilha de Luanda, um calçadão novo, já oferece melhor qualidade de vida aos luandenses e visitantes, seja para praticar exercícios físicos, para partilhar momentos a dois ou mesmo para treinar os mais novos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho